Oiê! Hoje eu tô aqui pra fazer um misto de resenha, primeiras impressões de várias maquiagens que ou foram lançadas recentemente ou são novas pra mim que eu queria compartilhar aqui com vocês. Bom, outro dia eu tava me arrumando e eu percebi que eu tenho usado várias maquiagens que ou foram lançadas recentemente, né? São novas realmente, ou elas são novas pra mim. Então assim, troquei várias coisas, tô usando várias coisas interessantes que muitas vezes aparecem lá no blog ou aparecem no Instagram quando eu tô me arrumando e mostro, enfim, mas ainda não tinham aparecido por aqui. Então eu resolvi gravar essa maquiagem que eu estou usando, inclusive, que é só, praticamente só com coisas que eu tô testando recentemente que eu tenho gostado muito e aí eu vou mostrar pra vocês tanta maquiagem quanto eu vou comentar um pouquinho. É um misto de resenha com primeiras impressões, porque algumas coisas aqui eu já tô usando há mais tempo, outras são realmente bem novinhas. Enfim, basicamente é isso aí. Antes da gente começar, então, já que eu citei, né, que algumas dessas maquiagens aparecem lá no blog ou no Instagram, quero convidar vocês pra conhecerem tanto o blog que continua sendo ativo, atualizado todos os dias com muitas resenhas. Então se vocês querem saber a nossa opinião sobre um produto específico, deem uma olhadinha lá, porque, enfim, a gente tem muita, muita resenha mesmo. E se vocês não seguem o Instagram, também é coisa de diva, por lá a gente tá todos os dias também dividindo novidades, coisas interessantes do mundo da beleza. E basicamente é isso aí, vamos começar. Então para a pele, tenho duas novidades recentes por aqui. A primeira não é assim tão recente, que é o Primer Hyaluronic, né, do Boticário, que foi lançado, acho que em maio ou junho, não me lembro mais. Enfim, ele é o primer que funciona como um sérum hidratante, basicamente até a textura dele é bem de sérum mesmo. Já fizemos trezenha dele lá no Instagram, então novamente reforçando aqui o convite. Se você não segue a gente, aproveita e já segue pra não perder esses conteúdos, né, do teste nas três peles diferentes. Então esse aqui foi um dos produtos que foi resenhado por lá. Como vocês podem ver, o meu já está meio que na metade, porque eu realmente gostei muito desse primer. Ele tem uma textura que é muito fluida, muito leve, eu sinto que ele hidrata a pele, deixa a pele bonita e deixa a maquiagem que você vai aplicar depois mais bonita, a base fica mais fácil de espalhar, enfim. Eu gostei, apesar da grande maioria dos primers ter aquela textura siliconada, eu até uso eventualmente, ela não é a minha textura favorita. Então eu realmente prefiro primers com uma textura diferente, mais hidratante, enfim. Esse daqui é ótimo, gostei muito. Então se o primer já estou usando há um pouquinho mais de tempo, algumas semanas, essa daqui é bem novinha, ainda estou assim nos meus primeiros testes com ela, mas eu posso dizer que eu gostei muito da textura e muito da aparência na pele. Essa aqui é a base tint alta cobertura da quem disse Berenice, que promete ser uma base de cobertura total, né, como o nome indica, e promete também ter alta duração aliada ao skincare. Então a fórmula tem niacinamida e tem FPS15. Então assim, sobre a textura, espalhabilidade, aparência dela na pele, eu adorei. Achei que ela é uma base super fininha, assim, que cobre bem. Eu gosto de aplicar um pouquinho porque eu realmente não gosto muito, assim, de uma mega, mega cobertura. Mas ela tem uma boa cobertura, eu acho que ela fica super bonita na pele. E ela diz, pelo menos na minha pele, ela meio que dispensa pó. Então se você não quiser aplicar pó por cima pra selar alguma coisa, assim, eu achei que não precisa porque ela fica com um toque bem aveludado, bem sedoso, assim, não fica melequento. Então isso eu adorei. Mas tem uma questão que me incomodou um pouco, que é a cartela de cores. Essa cor que eu tenho aqui é a 2F, que em tese é o segundo tom da cartela fria, né? A minha pele tem um tom mais frio, então foi por isso que eu escolhi essa base aqui. Eu escolhi, tipo, chutando, né, pela internet. Porque eu já tinha algumas outras da Quindis Perenice. Então eu tinha outras bases na cor 3F, que eu achei que tava, tipo, já um pouquinho escura pra mim. Então eu escolhi a 2. E tenho uma que é na cor 1N, que é da cartela neutra. Que também dá super certo pra mim, mas enfim, resolvi apostar aí na fria. E aí eu fiquei um pouco surpresa, porque eu achei essa base muito amarelada. Vocês vão me ver aí aplicando na pele, enfim, não sei. Enfim, a cor dá certo pra mim, mas o tom eu achei um pouco amarelado demais. No geral, da maquiagem, funciona. Mas eu achei esquisito, assim, essa questão dela ser de uma cartela fria e ser amarelada ao mesmo tempo. Enfim, mistérios. Talvez o meu tom correto realmente seja da cartela neutra, que eu tenho a base ultramatte. Acho que é ultramatte. Que dá bem certo pra mim. De qualquer forma, eu consigo usar e eu acho que realmente ela fica muito bonita na pele. Então, assim, tirando essa questão da cor, curti. Depois temos um outro produto que também já foi resenhado lá no nosso Instagram. Que é o corretivo da Ruby Kisses. Esse aqui é o Under Eye Corrector. Que ele é na cor 15. Tô usando o 15, mas eu consigo usar tanto o 10 quanto o 20 também, que dá certo. Só que eu acho o 20 um pouco amarelado. Então, minha cor favorita é o 15 mesmo, que dá bem certo. Eu falei lá na minha resenha no Instagram que eu tinha gostado muito desse corretivo. E eu realmente gostei. Mas, assim, com o uso depois, eu fui gostando ainda mais. Então, hoje eu gosto mais dele do que na época que eu gravei a resenha lá no Instagram. Eu acho que ele é fácil de espalhar. Um pouquinho só. Vocês vão ver aí que eu aplico super pouquinho. Ele dá uma iluminada aqui, corrige bem, assim. E não acumula excessivamente aqui nas minhas linhas abaixo dos olhos. Que é uma coisa que me acontece com frequência. Então, pra mim, está aprovadíssimo. Eu adoro esse corretivo. Uso bastante. Aí temos o blush da linha da Larissa Manoela pra Oceane. Que é um blush em stick, em bastão. Também foi resenhado lá no Instagram. Então, vocês já sabem aqui, né? Pela quantidade de chamadas. Que se vocês não estão vendo as resenhas do Instagram, vocês estão perdendo. Porque lá a gente testa, né? Pra todos os tipos de pele. E eu gostei, sim, bastante desse aqui. Eu acho que ele tem um tom que é rosado. E que fica, assim, levemente translúcido na pele. Que fica muito bonito. Ele dá um glow, assim, pra pele que eu gosto. Eu só não amo muito o formato dele. Assim, achatadinho. Não é uma coisa que vai me desencorajar o uso. Eu vou continuar usando, porque eu realmente gostei. Mas, pra aplicar direto no rosto, né? Se você vai, tipo, dar uma carimbadinha, assim. Eu acho que ele me dá pouca precisão. Muito grande, sabe? A área, assim. Preferei que ele fosse redondinho. Sei lá. Acho que facilitaria. Mas, de qualquer forma, tirando isso, eu gosto bastante. Aí nós temos esta belezinha aqui. Eu estou apaixonada por ela. Essa é a paleta de sombras Starlight, da Mayanna Beauty. Que é uma marca nacional maravilhosa. A gente fez um publi pra eles lá no blog e no Instagram. Que eu mostrei algumas maquiagens. Tem mais informações, swatches dela e tal. Mas, assim, gente. Sério. Olhem essas sombras com glitter. Todas são maravilhosas. São muito pigmentadas. Mas, pra mim, um destaque vai pra essas sombras com glitter. Que elas não são assim. Sabe aquela sombra que você passa. E daí o glitter você sente que se espalha. E fica assim, ó. Quatro partículas de glitter. Não é assim. Ela é o oposto. Ela é uma sombra com muito brilho. Que é fácil de aplicar. Que não cai aqui. Enfim. A forma dessas sombras aqui é perfeita. Eu tenho usado essa paleta sempre. E eu sou uma pessoa que ama o glitter. Como vocês bem sabem. Então, não poderia deixar de passar pra mostrar pra vocês. Mas, assim, todas as outras cores são incríveis, maravilhosas. Esse azul aqui. Que se chama Baby Blue. Eu já usei como delineador. E fica incrível. É uma cor, assim, maravilhosa. Amo o branco. Que é pra dar uma iluminadinha aqui. Fica incrível também. Essa Play Apart. Que é uma sombra mais discreta. Assim, com brilho meio... Um rosa antigo. Fica linda. Enfim. Todas as cores são incríveis. A única que eu não uso é a preta. Porque eu não gosto muito de sombra preta. Não me favorece muito. Eu acho que eu já tenho um olho muito pequeno. Se eu usar sombra preta, ele diminui ainda mais. Mas, tirando isso... Que é uma questão de gosto pessoal, né? Perfeita. E lá no meu post, eu divulguei o cupom de desconto deles. Que é Coisas de Diva 15. Que eu não sei até quanto está valendo. Mas, se estiver valendo ainda, eu acho que super vale a pena. Porque os pedidos com paletas também estavam com frete grátis. Então, se você gosta de sombras bonitas, bem pigmentadas. Muito pigmentadas. Cores diferentes. Muito glitter. Recomendado. E por fim, para terminar a maquiagem, temos um gloss. Esse daqui é o Lip Chili da Francine Elk. Que é um gloss de volume. Já citei aqui em um vídeo passado. Já não vou nem lembrar qual. Que eu vou fazer um vídeo com os meus gloss de volume. Porque é um tipo de produto que eu amo. Que eu uso muito. E esse daqui, eu também comprei ele recentemente. E eu amei. Tenho vários aqui para dar meu parecer para vocês. Mas eu acho que esse daqui, das versões que são mais em conta. Porque ele custa acho que uns R$25. Eu acho que ele é meu favorito. É o que eu estou usando, óbvio. E eu acho ele incrível. Por quê? A textura é fininha. Então, ele dá um brilho bonito. Mas não fica assim pegajoso. É claro que aí não gloss, né? Então, ele tem esse toque molhadinho. Mas ele não é... Não fica grudando os lábios, sabe? E o pincelzinho, como é mais fino. Ele dá bastante precisão para aplicar. Esse tipo de gloss aqui. Eu acho que vale a pena você aplicar bem certinho. Na divisão dos lábios. Porque isso ajuda a dar um... Um voluminho a mais. E eu acho que ele realmente deixa os lábios bem bonitos. Bem lisinhos, assim. Gosto bastante. Ele dá aquela ardidinha, assim, dos gloss de volume. Mas nada de mais. E ele tem essa corzinha, assim. Originalmente, ele já é vermelhinho. Mas eu acho que com o tempo, né? Depois que você passa. Depois de alguns minutinhos. Ele deixa o seu lábio também vermelhinho. Não é só a cor dele. Então, gostei. Não, eu falei que eu tinha acabado. Mas esqueci um item. Esqueci da máscara de cílios. Que é a 4K Panoramic do Boticário também. Que foi lançada agora faz super pouco tempo. Essa aqui, inclusive, é a segunda vez que eu uso. E, assim. Essa é uma máscara diferente. Que tem um aplicador duplo. Então, ele tem umas cerdinhas tradicionais de um lado. E do outro, ele tem cerdinhas de silicone. Eu vou confessar que, como essa é a segunda vez que eu tô aplicando essa máscara. Eu ainda estou me entendendo bem com ela. Eu achei, até o momento, que o resultado é muito bom. A máscara promete dar volume e definição. E eu acho que ela realmente dá. Os cílios ficam super bonitos. Mas, eu ainda estou me entendendo com a escovinha. Porque eu tô achando difícil fazer, né? Rodar, assim, ela certinho. E daí você pega as duas cerdas ao mesmo tempo. Mas, isso é só meio que uma questão de adaptação. Porque eu já gostei dela. Eu achei que ela deixa os cílios bem longos. Então, vou continuar usando, né? Afinal de contas, máscara a gente sempre tem que testar por mais alguns dias. Pra ver se ela não vai dar uma encorpada melhor e tal. Mas, por enquanto, já gostei. Só falta eu me acostumar um pouco mais com uma escovinha. E é isso. Agora sim, acabei as novidades de maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Me contem tanto se vocês já testaram algum desses produtos aqui que eu mostrei. Quanto se vocês ficaram curiosos com algum deles. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também. Um beijo e até a próxima.